Bom dia, amores! Tudo bem com vocês, amores? Espero que esteja tudo bem comigo, está tudo ótimo, graças a Deus. Amores, hoje eu vim aqui pra estar dobrando roupas com vocês. É, porque eu sou meia bagunceirinha, é assim, eu arrumo, deixo tudo arrumadinho as roupinhas, né? Aí, conforme vai sair, assim, de repente, eu vou lá, procuro até com calma, comece a procurar com calma, quando eu vejo que eu não acho, eu puxo de baixo, derrubo o que está em cima, a outra já calha pro fundo, não olha a roupa, e hoje eu resolvi jogar na cama aqui, pelo menos a parte dos shorts, acho que entrou duas blusinhas aqui, e conversando com vocês. Vamos falar sobre um assunto, amores? Vocês também, assim como eu, que tem sempre aquela roupa preferida que você gosta de usar, sempre tem uma, né, que a gente gosta mais do que a outra, né? Aqui, nesse meio aqui, não vou dizer que tem a preferida, que não tem, mas eu já tive, e vocês? Conta aí, vocês já, vocês têm ou já tiveram alguma peça preferida, assim? Amores, eu vou começar aqui, dobrando, né, e conversando, senão eu acabo não fazendo nada, né? Então, amores, eu lembro que uns tempos atrás, faz anos já isso, tempo, não anos atrás, mas eu gostava muito de uma calça minha, na cor bordô, é, era um vinho, assim, sabe, bordô? É, linda, 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 mas não era aquele bordô forte, não, bordô bem light, assim, bem suave. E aí, amores, eu gostava muito de usar aquela calça, era, na época, era a minha preferida, na época. Eu era magrinha, acho que eu usava 38, e, ai, amores, eu gostava tanto dela. Aí eu tinha uma blusinha, duas, aliás, blusinha ciganinha, uma era de manguinha até aqui, e depois soltava, sabe, aquela babadinha aqui, franzido, aqui soltava aquela manga um pouquinho mais fofa, sabe, ciganinha que falava, ela era toda estampadinha, de preta com vermelho, amava aquela blusinha pra usar com aquela calça. Aí, amores, tinha uma outra também, que era, é, de alcinha, também já toda franzidinha, assim, alcinha. Ela era de lasteca aqui, bem coladinha também, ela era na cor, tipo, rosinha, assim, com umas florzinhas também, preta. Amava também, aquela blusinha, amores, eu amava, sabe, usar aquela blusinha com aquela calça. Ah, todo mundo, acho que tem sua roupa preferida, né, pra usar, né? Todo mundo tem aquela que você gosta mais, né? Eu mesma, hoje em dia, eu não tenho aquela roupa preferida, mas vira e mexe, assim, quando eu vou sair de casa, eu vejo que eu tô quase usando a mesma que eu já tinha usado na outra vez que eu saí, eu falo, nossa, tá na hora de pegar a outra, né? Porque, assim, não dá, né, amores? Repetindo roupa todo dia também não dá, né? E, mas todo mundo, acho que tem, né? E aí? Vocês têm uma roupinha preferida de vocês? Que vocês, quando vai sair de casa, falam, ai, vou sair, já vai direto nela. Ah, vai dizer que não. Tem sim, viu? Todo mundo tem. Ai, amores, hoje tá um calor aqui. Domingo, ontem, tava gostoso até, mas a noite vamos se esquentar já. E hoje, meu Deus, hoje tá super bafado, deu uma garoinha de manhã, tem que tá meio escuro. Ah, esses modelinho aqui, só vou mostrar aqui pra vocês agora. Eu comprei vários, acho que eu comprei os quatro deles, se não me engano, ó. E eu só uso o preto, olha aí. Tá vendo? É aquilo que eu falei pra vocês. Tá até amassado, ó, de tanto que eu uso ele, guardo no guarda-roupa, tiro, passo, põe no corpo de novo. Eu gosto desse. Não que seja o meu preferido. Mas, desses daqui, né, que eu comprei os quatro, dessas tão, eu só uso mais o preto. Até deixarem mais por cima, né, amores? Esse aqui, o rosinha. Vou deixar até ele mais assim, por cima. Que, como eu gosto mais dele, né? Vamos pra algum canto? Vamos. Já coloco o preto. Então, amores, e como eu tava falando, não que eu seja bagunceira, sabe? Eu gosto das minhas coisas tudo arrumadinha, mas tem aquela hora, né, aquele momento, que a gente tá meio com pressa, né, assim, né? Pra sair de casa, né? Não tem hora que você decide as coisas assim e fala, ai... Dá uma saída. Vamos pra tal lugar. Aí você vai, né, e já... Puxa ali o que tem ali. Tem horas que eu acho fácil as minhas coisas. Que eu deixo todas as minhas roupas no lugar fácil pra achar, pra encontrar. Mas aí tem horas que você tá meio apavorado, aí você põe uma peça, não ficou legal, você já vai procurar, ai, acho que eu coloquei ali, né? Aí você acaba puxando, né, amores? E derruba tudo, né? Aí vira aquela bagunça no guarda-roupa, né? Preciso emagrecer mais, amores, pra usar essas shorts, ó. Lindo, né? Ó a cor. Preciso emagrecer um pouquinho mais, porque servia, mas agora, né? Gente, ó, topinho. Esse aqui é pra levar, que não vai pra praia, né? Você se queima, sou bem broseada com os tops dessas cores aqui, que lindo, né? Comprei dois. Aí quando vai pra piscina também, né, no hotel, em algum lugar que tenha piscina, você põe ela por cima também, né, do biquinho, shortinho, depois é só tirar, né, ficar à vontade na piscina. Depois põe por cima, um tecido facinho pra secar, gostosinho, né, amores? Pronto. Tá vendo como é mais fácil fazer as coisas quando a gente tem alguém pra compartilhar aquilo que a gente está fazendo? Conversando com alguém é bem mais fácil, né, amores? Então é isso, amores. Passamos umas horinhas aqui juntas, conversando, dobrando umas roupinhas, né? Bater naquele papo. E deixe seu like, tá, amores? Pra ajudar aí no nosso canal, tá fortalecendo o nosso cantinho. Tá? Se inscrevam no canal, vocês que estão chegando, que às vezes cai de paraquedas assim, Ai, que legal, eu vou ver lá como que é esse vídeo, como que é essa família, né? Se inscreva, amores. É, se inscreva pra estar ativando o sininho também, pra não você estar perdendo nenhuma das notificações. A gente está sempre postando agora, tá bom? Antes era só de segunda, agora é segunda e quinta, tá bom? Às 19h15 da noite. Espero vocês, hein? Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, amores.